Olá pessoal, estou aqui com o Rogério Maquinista da Patrol, Quinzinho da Infraestrutura, estou aqui para agradecer por estar atendendo o nosso serviço aqui na estrada do Celi, aqui pega a estrada da Paulistinha, para quem vai para o Vale Florido, tinha uns buracos aqui, o povo estava reclamando, mas agradecer a eles aí por atender o nosso serviço aqui, Prefeito José Andrano, obrigado por atender o nosso serviço e a população com certeza agradece, Quinzinho, mais uma vez obrigado, Rogério, mais uma vez obrigado e a população fica satisfeita, queira ou não queira, mais que se queira. Mais que se queira. Parabéns. Parabéns.